Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu estou aqui para trazer uma dica para você que é dono do Xbox One ou do Playstation 4, que vão ser os jogos grátis aí, tanto da Live quanto da Gold que a gente vai ter nesse mês de maio de 2020. Vamos começar aqui com a Xbox Live Gold, como vocês já estão vendo aí na tela o videozinho que está passando, a gente começa com o jogo que vai ter V-Rally 4, um jogo ali meio parecido com o Dirt, só que Dirt com sérias restrições orçamentais, mas como você pode ver aí pela tela, gráficos muito bonitos, jogo de corrida hoje em dia é sensacional e é um jogo de corrida de Rally, não tem muito o que eu falar mais, parece um jogo bem bonito, parece um jogo bem legal, eu ainda não joguei, mas olha, jogo de corrida não tem muito como errar nos tempos de hoje, está difícil sair um ruim e esse aí parece ter vários lugares para você fazer e como você jogar em multiplayer. Depois a gente tem também aqui o Warhammer 4000 Inquisitor, aí mártir, nome gigante, é um jogo da franquia Warhammer, está ligado? É um spin-off, aquela franquia clássica que já tem há muito tempo aí, jogos de RTS, de ação em tempo real e é um jogo aí estilo Diablo, como você pode ver e ele vai poder comportar até 4 jogadores você jogando no co-op, então dá para você zerar a campanha dele com outros amigos, ainda mais saindo de graça agora, é uma boa pegada aí para você se divertir com seus amigos. Depois, também jogo do 360 aí, temos Sensible Soccer aí, como você pode ver, que é um joguinho retrô, né? Ele é um jogo novo, não é um jogo velho, tá? Mas é um jogo feito com a base, como se fosse um jogo antigo aí, de futebol, como você pode ver, né? Mas ele conta com tudo, com um modo bem complexo aí, cheio de campeonatos para você jogar, com modo tático e esse tipo de coisa. Temos também aí para finalizar aqui no Xbox, Overlord 2 aí, Overlord é um clássico já bem antigo, né? Uma franquia bem antiga que tem nos games e você consegue controlar aí, como se você fosse o dono, né? Você controla todos os seus minions aí, você está vendo pelas batalhas, dominar o mundo, é basicamente essa a sua função no Overlord, beleza? E agora a gente pula direto aqui para algo que não está 100% confirmado ainda, tá? Eu estou fazendo esse vídeo aqui um dia antes de que ele está sendo lançado, Então hoje, dia 29, você já vai saber se foram esses dois jogos ou não, mas tudo aponta para que os jogos da PSN desse mês de maio sejam Dying Light e Dark Souls Remastered aí, muito da hora, né? Dois jogaços, Dying Light, um jogo em primeira pessoa muito legal de zumbi, você sair correndo, dar porrada em zumbi em primeira pessoa, é divertidíssimo, tem um sistema de parkour bem legal E Dark Souls, não preciso falar muita coisa, um dos melhores jogos aí dos últimos tempos, com certeza, e essa versão remastered ainda com gráficos melhorados e tudo, um jogo até recente para estar aí na Playstation Plus, de novo, esses dois aqui da Playstation Plus, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, ainda é um rumor isso, mas tudo aponta para isso, tá? É o rumor mais forte que temos até o momento, beleza? Então é isso aí, galera, se você aí gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente aqui na divulgação, Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais e não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho para você acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Ah, graças a Deus!